Salve, galera! Tudo beleza com vocês? MX de volta trazendo Slayway Camp 2! Pessoal, esse jogo aqui foi lançado dia 28 de outubro de 2024. Tô jogando no Steam, vou deixar o link na descrição. Você vai lá e conhece um pouco mais sobre esse game. Esse aqui é um jogo indie, gente. Jogo indie de simulação, estratégia. Bora lá, gente! Vamos jogar, vamos conhecer, vamos lá! Temos aqui, gente, eu posso liberar um novo personagem, jogando o tutorial. Tem esse aqui também que eu posso liberar. Bem, vamos aqui no jogo, né, gente? Vamos no jogo jogar. Coloquei o controle aqui, vamos ver como que vai se comportar. Vamos ver. Primeiro dia no acampamento. Bem... Vai, vai e vai! O que foi? O que foi, gente? Era isso! Era isso! Desafio concluído! Olha como correm! Bem, vou aqui, vou aqui, assustou, correu. Não tem pra onde fugir. Fumou na cara, a outra correu. Já era! Bateu a outra aqui, bateu na fogueira e foi direto pra água, gente. Caiu ali. Venhamos! Venhamos! Só tem que matar tudo, gente. Vamos matar tudo. Não deixe que escapem. E aí? Ah, a vítima escapou! Rebobinar! Entendi. Não posso deixar aqui escape. Show! Eu posso fazer barulho também. Quando me ver, corre. Aí não tem pra onde fugir. Aí... Pega esses estribeiros. Já era. Uma bexiga explodindo. Eu, hein? Mata! Mato! Ah, posso fazer isso. Beleza. Tomou um susto! E agora? Não tem como correr, gente. Vocês viram? Vocês viram? Aqui ela vai fugir. Não vai, não. Só quero ver. Eita, nós! Rodou tudo! Caramba! É bem comédia, né, gente? Bem comédia. Balance as árvores. Ó, se eu fizer isso... Acorreu assustado. Morreu. Já era. Não sabe nadar, não? Não. O que é isso aqui? Passarinho. Escapou. Beleza. Rebobinei. Já sei, gente. Bato aqui. Assustei. Aí vai aqui. Correu. Outro atrapalhou. Outro fugiu. Tá. Vamos lá. Até a gente aprender. Jogar basquete? Isso. Olha o salsichão ali, gente. Salsichão, tá? Tá na churrasqueira. Filme concluído. Beleza. Terminou, gente. Acabou o jogo. Acabou. Novos desafios. Beleza. Ah, versão 2. Primeiro dia no acampamento. O que será? Ah, mudou. Mudou que ficou mais difícil. Tá pensando em tomate. Nossa, ficou muito difícil. Sexta. Beleza. Eu posso ir para o 3 já direto, ó. Ah, agora desliza. Acho que se eu for reto, eu vou cair. Deixa eu ver. Não, para. Muito pensamento nessa hora. Muito pensamento nessa hora. Olha como correm. Olha como correm. Vem. Não, não assusta-se. Me engraçadinho, gente. Me engraçadinho. Não posso passar ali. Não posso passar aqui. Não posso ali. Ah, lá embaixo tem a quantidade de movimentos. Tá protegido aí. Ó, eu posso voltar no tempo. Tudo que eu fiz. Não. Ah, eu não queria. Pensei que dava para acelerar também. Ó, essa aqui, gente. É complicada, hein. O que eu tenho que fazer? Vocês viram que eu morri, né, gente? Ali eu morro, ó. E agora, gente? Cadê a ajuda dos universitários? Eu posso morrer ali, ó. Vamos recomeçar. Não. Ó, eu acho que uma solução é fazer aquele lá, ó. Fazer ele, aquele ali, ó. Ganhei? Não. Peguei fogo. Ganhei fogo. O que me falta é sabedoria, gente. Sabedoria eu não tenho. Já sei, gente. Já sei. Tá. Ó. Assim. Eu não posso ficar do lado, tá? Vocês viram? Eu tenho que induzir eles a pegarem o outro. A cair no fogo. Meio que eu entendi agora. Eu sou meio burrinho, gente. O que que eu posso fazer? Eu sou meio burrinho. Eu sou meio burrinho. é isso aqui aí gente, tá vendo? é isso aqui é isso aqui caramba deixa nos comentários é isso aí gente, me ensina aí o que me falta é inteligência o resto eu tenho aqui ele vai fugir peguei um negócio ali ó tem armas fugiu rapaz ah, segurar para carregar eu errei gente entendi segure para carregar vou segurar o que para carregar era o botão estou jogando no controle pessoal vai um escapou ó esse aqui aquela lá vai escapar gente ó vem e aqui isso aqui ó isso aqui ó já era já era já era o logo com o coração mato mato imaginei e agora gente e agora nossa nossa deixa eu ver o que que eu posso fazer gente o que que eu posso fazer muita calma nessa hora muita calma nessa hora não não ah aquele lá escapou é mais ou menos isso gente é isso acho é isso ó tirou de cabeça para baixo e tchau caramba é muita violência agora esse ali está protegido vem vem é mas aí eu não consigo eu não consigo fazer aquele né entendi mais ou menos entendi eu preciso eu preciso eu preciso o que que eu preciso eu acho eu acho que eu não podia fazer isso agora gente tchau 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 as duas vão morrer não posso que elas se eu for ali aquela lá em cima vai lá a outra ali vai ali e agora e agora como que eu faço pra pegar aquele lá esse aqui tá protegido ou eu tenho que destruir esse fogo tá caindo o fogo esse não consigo trazer nenhum dos amigos aqui se eu passar aqui já era a van Caramba, gente Pô, eu tenho que pensar Não sabia que eu tinha que pensar tanto assim, não É muito sério, bro Eu sou acostumado a pensar desse jeito O problema é aquele ali Aquela lá Esse aqui Como que eu vou assustar ele Se eu for aqui Ela sai correndo Então Talvez é isso, correu Tem algum jeito De eu entrar aqui Voltar tudo Tem um negócio lá em cima Que eu quero ver Passarinho Eu entendi, gente É, é É Deu, né? Falta aquele Falta aquele Eu acho que Ele está protegido Ele está protegido Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver E aí E aí, gente E aí E aí Fala pra mim Corre 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 Eu acho que não é isso Eu acho que não é o que eu pensei Bem, aquele lá está morto Ó, eu vou tentar, gente Quer ver Como foi que eu pensei É É, mas não era bem isso, não Ah, ela corre E começar Esse está difícil, gente Esse está difícil Eu posso quebrar aqui Hum 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 Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Deixa eu ver O que eu poderia fazer Eu preciso E esse pare aqui Ali 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 Não dá certo Vai aí, gente Ajuda eu Aí, gente E aí Ajuda A te ajudar Corre Correu Correu Lá Correu Correu Não está dando certo Não está dando certo, gente 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 Esse eu posso acabar com ele Tudo bem É até fácil acabar com ele E agora Eu acho que eu tenho que entrar por lá mesmo Deve ser uma coisa tão idiota Eu não tô dando conta Talvez voltar aqui É, não era pra ter feito isso Também não era pra ter feito isso Tá, primeiro Fazer o seguinte Não era pra pegar ela Precisa arrastar ela ali Pra aquele canto Cara, é bem complicado, hein, gente Ajuda eu aí, gente Ajuda eu É, acho que o único jeito Trazer essa aqui Aquele lá Ah, eu não tô pensando Dessa forma aqui, gente Ele corre também Tá vendo Ele faz isso Toda vez que eu bato na árvore A árvore faz correr Com ele lá Talvez eu consiga mais alguma coisa Não sei o que Mas talvez E agora, gente É, se eu Empurrar ela Ali Aí, esse aqui Se eu pôr três aqui Um, dois, três Também não dá Só se eu colocasse quatro Eu só vi Eu acho que eu já sei, gente Mais ou menos Eu meio que Consegui pensar Aqui um jeito Só que agora Eu tenho que pensar de novo Porque eu esqueci Eu pensei Tanto, tanto, tanto Tanto Eu consegui Mas não consegui Ó Vamos lá Essa daqui, ó Tem que ficar aqui Certo? Esse aqui Não Não é assim E agora, hein? Você consegue aí, gente Deixa nos comentários Me avisa aí Me ajuda Me ajuda Te ajudar Te ajudar Não Não era isso MX burrão MX burrão Ah não Esse último não Aí, gente Eu acho que vai dar certo Não, não vai Porque faltou Aquela outra Vamos lá Vamos lá Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Eu quase consegui Mas não consegui Vamos lá Vamos lá Primeira coisa Primeira coisa que eu tenho Que fazer É levar Aquela Para lá Vamos ver se dá certo Isso Deixa ela lá Perfeito Agora Agora eu mando Agora eu mando essa daqui Aqui Agora Essa daqui Aqui E aqui Perfeito Até agora Está tudo certo Gente Agora Aqui Ela corre lá Ele corre ali Ele vai lá Vocês viram, né? Rapaz Essa foi complicada Gente Essa mereceu Não olhei em lugar nenhum Estou tentando aqui Com a minha cabeça Mesmo É eu na raça Aqui Eu na raça Todos os desafios Foram concluídos Galera Estou encerrando o vídeo Aí, gente Estou encerrando Fala para mim Aí Se vocês gostaram Se vocês já jogaram Vão jogar Vão comprar Não vão comprar Gostou Não gostou Qualquer coisa Que você quiser falar Agradeço demais Tudo de bom Para vocês Eu Vou me embora Mas depois A gente se encontra Por aí Até mais Fui 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 Fui